Olá, amigos do programa Encontros Marcados na Natureza. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de uma ave que é parecida com a garça, mas não é uma garça. É a biguatinga. A biguatinga é uma ave da família Aengide que apresenta um timorfismo sexual. O macho e a fêmea apresentam colorações diferentes. É uma ave que tem o hábito alimentar exclusivamente de peixes. Então, na maioria das vezes, se alimentam de peixes. Porém, em alguns casos, podem se alimentar também de alguns anfíbios e alguns répteis. Então, anfíbios, répteis e principalmente peixes. Devido a seu hábito alimentar, a biguatinga tem um bico muito afiado, que é para poder perfurar sua presa. Na volta do seu bico, há pequenas serrilhas, que é para poder o peixe se fixar melhor e não escorregar. Outro detalhe interessante é que, se vocês forem perceber, os patos, os gansos, quando entram na água, eles acabam molhando as penas, mas não encharcando as penas. Porque essas aves têm uma glândula que permite com que seja liberado um óleo, permitindo com que essas penas não encharquem. No caso da biguatinga, elas não têm essa glândula. E isso faz com que essas aves encharquem mais as suas penas e, dessa forma, faz com que essa ave tenha uma facilidade melhor para afundar na água. Isso permite com que essa ave se torne uma grande nadadora e consiga ir atrás para capturar mesmo as suas presas. A biguatinga faz os seus ninhos em árvores e o período reprodutivo vai de setembro até dezembro, podendo cada ninhada ter de dois até cinco filhotes. Essa é mais uma ave aqui da nossa região, a biguatinga. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.